E a rodada tem um outro jogo também na Série B que vai chamar a atenção. Ituano e Vasco. O Vasco hoje é o quarto colocado, mas em caso de derrota no interior de São Paulo, lá em Itu, o Ituano sobe e o Vasco fica mais um ano na Série B do Campeonato Brasileiro. Tá correndo risco, Otoscana, a equipe do Vasco? Ou você acredita que dá pra bater esse Ituano, que é o campeão do retorno? É, e o jogo é Itu, né? Não esqueçamos disso, né? Até o jogo contra o Sampaio Correio, o Vasco tava invicto em casa, perdeu, 3x2. Vai ser perdeira. Pela peso, pela história do Vasco, até porque ele joga por um empate, né? Basta um empate ao Vasco. Ele tem chance, mas não me surpreenderei e tristemente ficarei, pelo meu saudoso pai, que era vascaíno. Mas é um Vasco que, se a gente for entrar na história do merecimento, merecia ficar mais uma temporada, porque que coisa impressionante é o Vasco. O Vasco sobe, Marcelo? Cara, eu torço pra que suba, porque eu acho que faz bem pro Campeonato Brasileiro. Imagina subindo Vasco, Bahia, Cruzeiro e Grêmio. O Campeonato Brasileiro na Série A fica excelente, né? Mas tem isso que o Toscano falou. O jogo é Itu, é um jogo muito complicado. Eu também torço pro Vasco por causa do meu tio Romero, lá do Rio de Janeiro, que é vascaíno. É, o meu pôr também era vascaíno, mas eu acho que vai dar pro Vasco, não. Acho que o Vasco vai ficar pelo meio do caminho. Você já imaginou se o gol do Ituano for marcado por Gerson Magrão? Que?